Como não se encantar com esta mistura de instrumentos musicais? Cada um destes artistas faz parte da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, mas que neste ensaio tem um integrante que veio pela primeira vez. Carlinhos Antunes é de São Paulo. Está em Campo Grande pela primeira vez e se une à Orquestra Sinfônica de Campo Grande, mas a experiência com orquestras não é nova. É um repertório com músicas que eu compus, não exatamente para essa formação, e músicas que fazem parte da orquestra que eu dirijo em São Paulo, Orquestra Mundana Refúgio. Então é muito interessante, porque é um desafio para mim também, tocar com uma formação que você não compôs originalmente e para eles também é uma coisa diferente. Serão noites de calmaria na contemplação de uma boa música clássica, misturada com a música popular brasileira. Quem vier ao Teatro Glaucio Rocha, durante toda essa semana, vai poder contemplar várias atrações ali de cima do palco, não só com músicos nacionais, mas também com músicos de fora. O nosso festival tem esse nome justamente por ter uma variedade muito grande de coisas. A gente vai ter o espetáculo do Crianceiras, que é um espetáculo já conhecido do Márcio de Camilo, mas com a orquestra, o Crianceiras Sinfônico, que vai ser ele com a orquestra e coro, com várias crianças no encontro de corais infantis que nós fizemos para isso. A gente tem vindo de Portugal também o Projeto Gaia, que vai se apresentar na quarta-feira, junto com a orquestra indígena, que é um trabalho aqui nosso de Campo Grande. A quinta-feira também um concerto mais voltado para a música clássica, onde temos sopranos, cantoras líricas e solistas numa apresentação dedicada ao Mozart e um regente que vem do Canadá para trabalhar com a gente. Então, enfim, tem bastante coisa. O evento é totalmente gratuito, só que é preciso ficar atento para não perder. Começa todos os dias a partir das 8 horas da noite e tem como reservar ingressos pela internet. São gratuitos, tem que retirar o ingresso uma hora antes, portanto, às 19 horas, retirar o ingresso, o concerto começa às 20. Ou se inscrever, pegar o nome, a reserva no Simpla, também, mas tem que chegar antes do horário, mesmo quem pegou no Simpla, senão é liberado na hora para quem estiver aqui. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti